... ... ai pessoal é, pessoal, vai colocar o favor violento, viu? moda que saudade que eu estou falando de vocês, pessoal ai, com baguça Oh, meu Deus, minha vida! Vai vir o capim! Para, mãe, para! Não tem uma hora que eu faço vídeo, você acaba de fazer minha história! Que bom o meu gravando tá ligado! Bem, pessoal! Não tem uma hora que eu faço, não! Eu não estou feliz... Vão para! Que bom, pode bem para você! Porre! A mãe continua meio chateada, sabe? Essa, se for ver, você não dá trabalho, pessoal! Como é que ele pode falar para mim, na cara de pau, que a minha amizade com você está boa ou você não vai não estar? Eu posso saber, Patrícia, como é que você quer dizer que a minha amizade com você está boa? Mas não está? Falei que não deixou mal, não deixou raiva, não deixou nada, não está rindo! Você é estímido! Peraí, minha filha, você vai esquentar o feijão enquanto eu faço refogado no macarrão lá na casa do Rio, tá? Eu não vou ter feijão não. Não, mas tem que esquentar porque o Nino gosta de feijão. Eu vou dar janta para ele. Está bem, filho? A gente tem que repartir o que tem com os outros, tá bom? Tem, Panteique? Estou sentindo um soco de falta mesmo, não estou fazendo as espelhadas, não é? Não estou fazendo as espelhadas! Não estou fazendo as espelhadas! Não! Não, dá um tempo, mãe! Poxa! Não fala, mãe! Ei! Tira o visual, pessoal, não Não pode ser mais! Não tem, amor! Não pode ser, não! Eu tô com certeza mas eu não consigo! Eu tô com certeza mas eu não consigo! Eu tô com certeza, querida! Mas vai ser! Eu tô com certeza! Não! Tá triste! Vai ser! Vai ser! Pô, caiu! É, pessoal! Não fala! Ela vai ser criança! Eu não consigo! Eu tenho que falar isso, né? Fiz por falta dele! Mas tá bem que eu vou sentir falta! Eu tenho que falar isso, né? Eu tenho que falar bem que ele me ama, né? Fico muito equivocada com isso! Fico muito equivocada com isso! Eu tenho que falar bem que eu tô namorando, pessoal! Não sei se isso é só pode ter, né? Nem sei se eu posso dizer isso! Que eu tô namorando, né? Daqui a pouco eu tô quase tirando meu negócio, namorando fé! Eu vou saber se é do Facebook! E colocando só o tênis! Porque eu olhava até agora! Mãe entrou no Facebook! Depois que ele falou comigo! Calma, pessoal! Não veria lá que somos! Saia que eu tô preocupado comigo! Saia que eu tô muito preocupada! Vamos embora, mãe! Saia que eu tô muito preocupada, sabe? Com o que, Patrick? Com essa amizade! Quer saber como é que eu pensei pra você vir aqui e eu não te dê bola, sabe? Quer saber disso! Você está muito com o lepa Você não é assim não Está mais amargo Só porque virou a parte Você é mais amargo Não é para me preocupar Eu não sei quem te colocou Como pastor Se você é um temendo chato E charlatão Porque você ativamente não é assim Você era uma pessoa doce Você era uma pessoa que Deu uma olhada Falava comigo direito Hoje pastor Você está falando igual salvado comigo Aliás quando você quer falar também Que você não está afim de falar mesmo Que o meu motivo de ser respeitado De ser respeitado foi isso Porque você não E outra Eu em nenhuma hipótese Eu respeitei você Eu só fiquei chateada com você Porque você se adicionou Aceitou A minha ainda amiga Rafaela Sá No seu canal do YouTube E não me pergunte uma coisa Quando eu estou feliz que eu estou vigiando meu canal Estou no canal do YouTube Eu tenho mais uma coisa Que essa vai ser uma coisa demais Eu não só estava vigiando meu canal do YouTube Como eu também estava vigiando uma coisa Você para de mentir Falou que não estava a prova de que você estava assim Sendo que eu vigiava também Todos os dias em seu Facebook E eu via que você respondia Você saiu de todo mundo Não os da minha As minhas você não respondia As dos outros você respondia com o maior carinho E a minha era quando você quiser te responder Eu vou protestar aqui nesse vídeo Eu protesto quando Eu protesto Contra A uma coisa que eu vou ter que falar comigo E eu protesto realmente Porque O meu protesto ali tem Realmente uma coisa Uma origem Eu protesto Contra você Que eu protesto Contra Contra A sua falta de carinho comigo Você não é assim Você viu covarde Que de repente Não sei o que aconteceu com você E se eu estava Preocupada com você Eu não devia nem estar Porque eu estava pensando Que você fosse estar falando Com gente Com gente Mas lá me vai estar falando Com um bicho Porque você não é gente Você é um bicho Agora é só uma coisa que eu falo Bem claro aqui Tá Não adianta você falar comigo Que você Está melhorando E outra como é que você vai saber Se você não quer falar comigo Se você não fala Que você vai saber como Eu sou Eu sou lá Uma outra Para ficar dizendo Para você à toa E mais uma coisa Que eu vou falar aqui Neste vídeo Eu Nunca pensei Que eu estava falando Com um bicho Com um monstro Como você Nunca E eu por incrível Que peço Nunca pensei Que faz também Eu me arrependi De ter conhecido vocês Não por causa Da Daiane Mas por causa De você Padre Se eu não tivesse Nem conhecido vocês Eu não estaria aqui chorando Por sua causa Quando eu penso Que eu vou ver O meus olhos Cheio de O meus olhos Cedo Sem nenhuma Lágriminha Sem nenhuma Lágrima Eu Dou de Dou de cara Com uma coisa Chamada Falta de correr Falta de Falta de ética Quero que você Não tem a ética Alô 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 Já recebi todas as dúvidas, mas depois eu não paguei não. Oi? Não. Não, não, não. Já não tenho nem como pagar. Só o mês que vem agora, filho. Até que dia? Olha, eu vou colocar uma data bem mais longa, tá? Até dia 7. Isso. Você não tem ética, padre. Sem brincadeira nenhuma, eu pensei que você fosse ter ética e capacidade para poder fazer ela, para poder tomar conta de mim. Você nem me alegou um pouquinho, você me alegou, né? Você é tão grosso assim. Sinceramente, eu nem sabia que estava falando com a pessoa tão grosso como você. Se eu soubesse, eu teria sentido você no meu contato. Beijo para quem me ama. Beijo para quem me ama. Beijo para quem me ama. Beijo para todos que me veem. Quais são junto a você, Dayane? E para as pessoas que me amam. Tirando você, Patrícia Tirando você, Patrícia Daquilo de Resende Tirando você